e aí galera beleza é mostrar pra vocês aqui a primeira coronha que estou fazendo sem a ferragem essa coronha aqui é de um amigo meu júnior lá de paraty ele mandou a dele pra mim restaurar a coronha dele é original só que ele queria uma coronha minha feita por mim e aí eu tive a ideia eu postei até um vídeo de fazer esse molde aqui eu fiz esse molde da parte traseira da mesa dele da ferragem dele entendeu tirei esse molde perfeitinho lá que encaixou perfeito lá na ferragem dele e por esse molde aqui eu estou terminando de fazer a coronha dele encaixou perfeito é uma roça pombo calibre 20 tá aí Deus ajude que quando chegar lá na fazenda do meu amigo morar em paraty essa coronha encaixa perfeitamente na espingarda dele se isso der certo eu vou tentar fazer de todos todos os modelos eu só vou ter problema com o ferrinho da telha né e o cano mas eu tô com outro projeto aí que é fazer de fibra que eu mostrei pra vocês um vídeo aí também que eu tirei a forma de uma cbc mas não 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 tive tempo de de fazer as peças ainda como essa aqui tinha uma certa urgência e eu bolei esse moldezinho aqui mas seria uma opção para no futuro fazer de todos os modelos para estar atendendo a galera aí porque eu tô com uma lista aí eu tô com uma lista aí de coronha para fazer mas sem a ferragem eu não consigo ficar perfeito encaixado perfeito assim ainda não não cheguei aí não cheguei esse 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 nível não mas é isso aí galera aparentemente ficou bom né e aí e aí